Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Eliton para o canal rei das suculentas pessoal Eu estou meio sumido aqui do canal, mas toda semana vamos ter vídeos Vou estar falando aqui neste vídeo para vocês qual e por que é o motivo do meu sumiço aqui no canal Eu estava gravando vídeos praticamente todos os dias, de umas semanas para cá Eu resolvi dar uma parada, pois o Youtube pessoal não está entregando meus vídeos para muitas pessoas, muitos inscritos Então eu preciso que meus vídeos chegam a mais pessoas e o Youtube não está entregando os vídeos Pessoal, eu peço para que vocês ativem o sininho, comentem, deixem o like Pode comentar uma figurinha, uma carinha, seja qualquer coisa, uma pergunta, uma sugestão, algo Mas comente algo para que o Youtube venha estar entregando este vídeo e deixe sempre o like Para que o Youtube venha estar entregando este vídeo para mais pessoas Para que eu venha estar gravando mais vídeos pessoal, porque o Youtube não está entregando meus vídeos para as pessoas E é muito importante que vocês façam a parte de vocês também Compartilhando, comentando, tá? Dessa forma vocês vão estar ajudando o meu canal, o nosso canal a estar a crescer mais e mais Gente, olha aqui para vocês verem Olha aqui, o que eu vim mostrar hoje para vocês Aqui, como vocês sabem, a chuva, né? Agora nós estamos em um tempo de chuva Aqui tem uma plantinha que já é mais antiguinha comigo aqui Aqui tem uma recente e aqui tem outra Essa aqui, vocês estão vendo o substrato dessa planta? Eu tirei, olha para vocês verem gente, que não existe regra Eu tirei o carolinassolo e coloquei terra Coloquei terra e terra perlita e carvão Olha aí para vocês verem o resultado A plantinha está saudável, está vindo até carúnculas Olha aqui para vocês verem, essa daqui já não tem terra Essa daqui Essa daqui tem casca de arroz carbonizada, carvão, carolinassolo e assim vai, tá? O substrato, essa daqui é do meu que eu monto aqui no canal com vocês E esse daqui é o que você pode substituir Substituir o carolina por uma quantidade, a mesma quantidade que você ia pôr de carolina Aqui do canal Perguntando como faz para comprar Deixe aí nos comentários Comenta aí algo, pede o meu contato que eu vou estar passando para vocês Eu envio para todo o Brasil Eu trabalho com a Jadlog e a Azul Eu uso essas duas transportadoras para enviar Para o Sedex só mesmo se a pessoa morar no lugar onde não tem as transportadoras Ou se é onde as transportadoras não vai Não envia Aí a gente opta pelo Sedex Mas a nossa preferência sempre não é estar utilizando o Sedex Porque o Sedex, ele não pode, né? Não pode carregar a ser vivo Se quer plantão, não pode carregar plantas ainda Eles deveriam mudar isso, né? Para carregar plantas Eu acho que eles deveriam estar dando um jeito de liberar Para a gente poder trabalhar melhor, né? Para a gente poder também utilizar o Sedex Para poder enviar plantas Essas coisas assim do tipo Né, pessoal? Gente, então é muito importante Por esse motivo que eu Só vou estar gravando vídeo Um vídeo por semana Porque o YouTube não está entregando os meus vídeos Então não adianta Eu vim aqui gravar vídeo todo dia Muitas das vezes Eu estou tão inspirado que eu gravo dois por dia Aí O que o YouTube faz? Nada Não entrega o vídeo para quase nenhuma pessoa Então É muito complicado, né? Então eu vou estar fazendo O jogo Do jeito que o YouTube quer Né? É lentamente Para entregar os vídeos para os inscritos É lentamente Que ele vai ter Os vídeos aqui Para essa plataforma Mas Eu sei que vocês Meus inscritos Que estão aqui comigo Já faz um tempo Vocês não tem culpa Né? Disso Então eu vou estar gravando Dois vídeos por semana Para que vocês Sempre fiquem atualizados Sobre o meu cultivo Sobre novidades Do cultivo de suculenta Sobre novidades Algo que pode estar acontecendo aqui no meu quintal Algo que pode estar acontecendo aqui no meu cultivo Então eu vou estar passando para vocês Dois vídeos por semana Eu ia estar fazendo só um Mas como Em respeito a todos Escritos Amigos Que eu já tenho aqui Eu vou estar fazendo Dois vídeos Para vocês Por semana E se no decorrer da semana Tiver uma ideia Alguma coisa nova Para mim poder estar fazendo Aí eu vou estar fazendo aqui no canal E vou estar mostrando para vocês Gente Aqui Ainda nós não É Teve nenhuma perca Tá? Nós começou aí Um período de enxuvos aí já Essa linda uxaminha aqui Gente, ó Pera aí Só arrumar aqui Eu tenho que tirar essa plantinha daqui Olha que tanto que essa aqui cresceu E olha que essa aqui, gente Tanto que Estava tão desidratada Essa aqui dá muitas carúnculas Linda Linda demais Essa daqui Não Essa aqui Essa aqui é a firiandenses Essa aqui é a que parece com ela Mas não é não Firiandenses Ela é mais Mais escura Olha que essa aqui também Ó Tão bem firme Olha que é a minha primeira decapitação Da minha nubilon Até hoje eu tenho caule Olha o caule Para vocês É cheio de mudas Então pessoal É isso Nesse vídeo Eu só vim aqui Passar para vocês mesmos Porque às vezes você fica aí Nossa Vou lá no canal Do Rei da Suculenta Vou lá ver O Hélito tem É um vídeo novo Lá ver O que ele tem lá Para mostrar para a gente Para a gente poder aprender Gente Olha aqui essa bacia Minha aqui de disco Está vindo florzinha Essa bacia Ano passado Quando ela floriu Foi a coisa mais linda O ruim É que esses cactos São noturnos Então para gravar vídeo De noite É complica Mas isso daqui Gente Quando flore Fica a coisa mais encantadora Fica cheio de flores lindas Brancas e perfumadas Porque os disco Eles tem né As suas flores Perfumadas Gente Aproveitando que eu estava Mostrando ali Os disco para vocês Olha aqui para vocês Essa linducha aqui Que flores mais lindas E cheirosas Que é abril Lindíssimas Olha lá A planta mãe Cheia de mudas Essas flores lindas Provavelmente vai ser polinizada Caso as duas abriu ao mesmo tempo E aqui está cheio de abelhinhas Passando aqui ao lado Lindas né pessoal Incrível Olha lá A planta mãe Que linda Olha aí para vocês verem Vocês viram? Olha Ela passa em uma Depois ela volta E vai na outra Olha lá para vocês verem Isso é a polinização natural Olha gente Eu filmei Deu para nós pegarmos Junto Vocês viram que ela Passou em uma O pólen Passou no bichinho E o bichinho Foi para outra planta A própria natureza Faz o seu trabalho Né? Se encarrega De fazer o seu trabalho Olha aqui gente Essa Aurícula É aurícula É aurícula é gente? Estava tão sofrida Tão sofridinha Tem outras ali Olha aqui para vocês O tamanho dessa orelhinha Aqui que rachou Está linda Lindíssima E grande E bonita Aqui pessoal Fica Nessa parte de cá Não sei se eu já falei Para vocês Olha Ela chega Estou entortando Tem que colocar Algum escor Aqui para Para ela poder Ficar mais Retinha Né? Aqui essa parte Aqui que eu Estava de lá Mostrando para vocês Essa parte de cá São a parte de plantinhas Que eu decapito Nessas plantinhas Mais Diferente Eu faço Uma decapitação Delas Olha aqui Não sei se essa aqui É uma T28 Não sei Eu misturei Tinha uma aqui Olha aqui para vocês Essa aqui Essa aqui Olha aí Não sei Não é mauna Não sei quem é Mas está lindinha Aqui só desenvolvendo Aqui Essa aqui Eu sei que é uma Nubilon Essa aqui é uma Nubila Aquela ali Acho que não é não Decapitei E ela me deu Esse tanto de cabeça Aqui Vou deixar crescer Aqui tem uma Virgínia Ali Bebezinha Essa daqui Eu não sei se é um Tipo de Ah gente Esqueci o nome Dessa linda Ducha aqui Muito linda Ah essa aqui Eu até tinha Decapitado Uma aqui Essa aqui Provavelmente Pode ser Um Amidori Parece ser Vamos ver Depois que ela Tiver Maior Aqui Também Eu tenho Meu primeiro Caule De Candy White Até hoje Está aqui Firme Já tem Anos Até hoje Está aqui Firme Já fiz Replante Dele Ele está Lindo Aqui Então Essa parte Aqui Estão Umas Mudinhas Que eu estou Esperando Desenvolver Para ir Para outra Fase Que é a fase De plantinhas Matrizes Né Apesar Que elas Já são Matrizes Olha aqui Para você Ver Esse Caulezinho Gerou Um monte De Mudinhas E a Planta Desse Caule Acho Que está Lá Do outro Lado Da bancada Ali Está bem Grande Já Então está Bem lindo Eu vou Passar Aqui Para o Outro Lado Olha Aqui Essas Cabeças Aqui Também Estava Precisando De Água Agora Está Tudo Bonitas Tudo Bonitas Essa Daqui Eu Decapitei Olha Aqui Decapitei Está Cheio De Bebezinho Olha Aqui É Doutor Cornélio Está Linda Então Gente Esse Vídeo Só É Para Conversar Um Pouquinho Com Vocês Sobre Isso Que está Acontecendo Sobre O Youtube Não Está Entregando Os Vídeos Que é Muito Importante O Youtube Está Fazendo A Parte Deles Porque Uns Escritos Aqui Do Canal Já Tem Um Tempo Fala Nossa Demora Sim Infelizmente Essa é a Realidade De contas Pequenas De contas Pequenas Por Por Falta De Apoio De Outros Youtubers Que Não Ajudam Outros Youtubers Né Porque Teria Como Aumentar O Nível De Visualização De Escritos Se o Youtube Ajudasse Entregando Os Vídeos Né Mas Como Youtube Não Faz Os Outros Amigos Que Mexem Com Plano Grava Contudo Não Fazem Isso A gente Tem Que Esperar Pela Graça Do Youtube Né Por Que Porque Eu Resolvi Gravar Esse Vídeo Falando Sobre Isso Porque Muitos Falam Ele Já Tem Tempo Que Tá O Mesmo Número Lá Não Muda Não Aumenta Porque Eu Tenho Uma Amiga Minha Que Ela Entrou Em 2015 Acho Que Foi 2014 Quer Dizer 2014 Agora Que Ela Conseguiu É Mil E Poucos Iscritos E Olha Que Ela Sempre Que Possível Ela Grava Um Vídeo Pro Canal Então Tem Canais Que É Tipo Assim Dá Um Boom Mas Tem Outros Que Demoram Muitos Muitos Me Comparando Meu Canal Com Tirei 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 Algum Bebezinhas É Uma Plantinha Bem Delicada Bem Sensível Bem Sensível Mesmo Tem Que Ter Muito Cuidado Para Manusear Ela Senão A gente Acaba Matando A bichinha Quebrando As folhinhas Dela Né E Isso Nós Não Querem Deve Machucar Nenhuma Suculentinha Aqui Ó Eu Também Tenho Outras Mudinhas Recentes Essa Aqui Também Foi Decapitada Agora No Período Chuvoso Tá Bem Firme Ela Caiu No Chão Mas Vai Recuperar Aqui Eu Tenho Essas Outras Aqui Também Tá Divíssimas Tá Lindíssimas Ó Todas Firme Gente Olhando Assim Não Tive Ainda Perca Né Deus Quiser Deus Não vai Deixar A gente Ter Perca Planta Não Apesar Que Num Período Chuvoso Plantas Que Ficam No Tempo Algumas Não Resiste Né Então Alguma Gente Acaba Vocês Viram Matando A Coxonilha Tem Umas Coxonilha Que Começa Aparecer Agora Deixa Eu Se Eu Acha Alguma Aqui Pra Matar Com Vocês Sei Ver Como É Que Eu Fiz Não Tem Gente Aqui Ó Bem Aqui Uma Branquinha Eu Pegue Ela Ó Pega E faça Assim Ó Quando Dá Pra Tirar Quando Não Dá Está Muito Lá No Miolo Joga Um Veneno Olha Aqui Que Espetáculo Olha Que Essa Pele Tanto Que Tá Linda Então Tá Maravilhosa Então Tudo Incrível Olha Aqui Gente As Minhas Duas Matrizes Pequenas De Ai Gente Como é Que é o Nome É Firiendenses Né Firiendenses Tá Lindas As Duas Aqui Tem Essas Híbridas De Mandala Aqui Tem Essas Outras Aqui Pra Ali Tem Bastante Suculenta Tem Bastante Lá Naquelas Bancadas Lá Pra Lá Aquelas Lá Muitas Eu Tô Esperando Recuperar Pra Me Separar Elas Porque Daqui Um Tempo Essas Plantas Começa Da Há Floral Vou Mostrar Pra Vocês Deixa Eu Ir Lá Aqui Tem Essas Glaucas Que Gente Essa Tô Falando Essas Plantas Aqui Daqui Sempre Essas Plantas Começa Da Aste Floral Então O que Que Eu Vou Fazer Aqui Com Vocês Nesse Período Chuvoso Eu Vou Estar Fazendo Replante Nos Próximos Vídeos Dessas Plantas Olha o Tanto Olha aqui Pra Vocês Vê Vou Estar Fazendo Replante Dessas Plantas Com Vocês Vou Estar Separando Elas Porque Eu Achei Que Daria Certo Pra Ficar Muito Junta Mas Olha Aqui Pra Vocês Vê Amassando As Plantas Estão Muito Juntas E Desse Jeito As Aste Florais Vai Nascer Fracas Então O que Que Eu Vou Fazer Eu Vou Estar Separando Deixando Uma Planta Em Cada Pote E Eu Vou Estar Fazendo Isso Aqui Em Vídeo Com Vocês Aqui No Canal Tá Espero Que Vocês Gostem Tá Em breve Vamos Ter Vídeos Então Gente É Muito Importante Vocês Comentar Compartilhar Com Seus Amigos Pra Que Mais Pessoas Venham Ter Acesso Ao Canal E Que Eu Venha Sentir Ânimo De Tá Passando Aqui Conteúdo Pra Vocês Gente Gente Vocês Sabem Tanto Que Eu Fico Feliz Quando Quando Eu Recebo Comentários Maravilhosos Vocês Falando Que Vocês Estão Amando Que Estão Aprendendo Muito Eu Fico Muito Feliz Em Saber Que Mesmo Que Youtube Não Esteja Entregando Os Vídeos Pra Mais Pessoas Né Eu Fico Feliz Em Saber Que Eu Estou Ajudando Que Estou Fazendo A Minha Parte Né Porque Tem Pessoas Que Cria Youtube Com Interesse Financeiro Né Eu Não Criei O Meu Canal Com Interesse Financeiro Eu Criei O Meu Canal Porque Eu Queria Ajudar Mais Pessoas E pelo Whatsapp Não Tava Dando Para Me Ajudar Igual Aqui Eu Sou Capaz De Passar Meu Conteudo Para Mais Pessoas E lá No Whatsapp Muitas Vezes A gente Tem Menino Não Tem Um Tempo Ali Para Ficar Passando Conversando Do Dois 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 Essas Sementes Acho Deve Ser Sementes Ou Flor Zinha Né Então Eu Não Tenho Tempo Para Ficar Passando Falando Toda Hora No Whatsapp Dando Tempo Aqui No Canal Eu Já Falo Um Monte De Coisa Ensino Um Monte Coisa E Pronto E Muitas Pessoas 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 Eu Já Até Perdi Vários Amigos Que Falava Que Era Amigo Meu E Blá 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 Falava Que Era Amigos Meu Né Não Vou Expor O Nome De Pessoas Aqui Né Mas Se Essas Pessoas Essas Pessoas Vias Saber O que Que Eu Estou Falando Gente Via No 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 Meu Whatsapp Né Eu Sempre Coloquei Consultoria Gratuita Disponível Naquele Momento Pra Poder Estar Dando A Consultoria Se Não Tiver Eu Dou Quando For Possível Porque Eu Conheço Gente Aqui Onde Eu Moro Que Cobra Na Faixa De 60 80 Reais Pra Dar Um Ensinament Pra Ensinar Uma Balelinha Ali Pra Pessoa Né Enfim Né E Muitas Pessoas Iam No Meu Privado Gente E Ficava Com Raiva Porque Eu Meus Meninos Era Muito Pequeno Né Uns Dois Anos Atrás Então Eu Tinha Que Dar Prioridade Pros Meus Meninos E Muitos Que Falavam Que Eram Amigos Ficavam Com Raiva De Mim Porque Eu Não Respondia Na Mesma Hora E Quando Era Tempo De Conversinha De Se Reunir Né Se Reunia Aí Quem Que Era O Assunto Eu Então O que que Eu Fiz Afastei Desses Pessoal Desses Povo Que Falava Que Era Uma Coisa Na Verdade Era Outro Deixei Pra Lá Criei E Falei Não Na Verdade Já Tinha Né O Canal Só Não Botava Em Prática Aqui Os Vídeos Aí Eu Falei Não Vou Estar Dando Prioridade Para Essas Pessoas Eu Vou Dar Prioridade Para Pessoas Que Realmente Querem Aprender E Se Eu Ajudar Uma Duas Pessoas Eu Vou Estar Feliz E Satisfeito E No Final De Tudo Eu Falei Para Alguns Grupos De Whatsapp Que Eu Estar No Youtube Quem Quisesse Estar Aprendendo Estar Passando O Conhecimento No Youtube Gratuito Né Mas Agora Eu Sei Que O Youtube Pode Estar Entregando Vídeo Para Mais Pessoas Porque Muitas Pessoas Podem Estar Precisando Estou Fazendo Estou Falando Isso Porque Eu Sei Que Eu Preciso Que Mais Pessoas Venham Saber Porque Muitas Pessoas Estão Aprendendo A Cultivar Suculenta E Muitos Não Estão Sabendo E Quando As Pessoas Chegam Aqui No Meu Canal Chega Aqui No Nosso Canal Eles Aprendem Bastante Eu Recebo Muitas Elogias Depois Cheguei Aqui Eu Aprendi Muito Estou Muito Feliz Isso É Muito Importante Para Que Pessoas Parem De Ficar Sendo Manipuladas Por Outros E Venha Ter Realmente O Conhecimento Necessário Aqui No Canal Rei Da Suculenta Gente Eu Falei Muito Né Eu Vou Ficando Por Aqui E Até O Próximo Vídeo E Eu Espero Que Vocês Realmente Tenham Gostado Que Deus Abençoe Todos Vocês Tchau Tchau Até O Próximo Eu fiz Uma Decapitação Dessas Rosetas Olha Aqui O Resultado Que Lindas Olha Aqui As Cabeças E As Partes Que Eu Decapitei Muito Lindo Né Tchau Gente Um Abraço Até O Próximo Vídeo